Bom, agora eu quero que você seja a apresentadora do programa e chame a próxima atração. Amém. Então vamos lá apresentar a próxima candidata. Com as palmas bem fortes, vamos receber a Lívia de la Rosa. Ouço o teu chamado, escuto tuas batidas em minha porta. Sinto teu perfume e tua voz me diz, quero te abraçar. Quero me levantar, te deixar entrar, pois distante de ti, não quero mais ficar. Não me basta viver uma religião, quero te ver, Jesus, te abraçar. Eu quero te buscar cada dia, mais e mais e mais, te encontrar cada dia, mais e mais e mais. Ver tua glória me envolver, tua face eu preciso ver, cada dia mais e mais. O tempo vai passando, meu coração me diz, pra me acomodar. Mas penso em teus olhos e vejo nascer em mim, fome e sede de ti. Vem com teu fogo, queima meu coração, quero reconhecer tua visitação. Não me basta viver uma religião, quero te ver, Jesus, te abraçar. Eu quero te buscar, mais e mais e mais, te encontrar cada dia. Mais e mais e mais e mais, vejo a glória me envolver, tua face eu preciso ver. Eu quero te buscar, mais e mais e mais, te encontrar cada dia. Mais e mais e mais e mais, vejo a glória me envolver, tua face eu preciso ver, cada dia mais. É meu irmão e minha irmã, parte dormir e vê se acorda, o retorno do Messias tá por vir e não demora. As trombetas estão para tocar como o seu novo espiritual, o seu tempo vai passar. O noivo bate na porta do seu coração, o fogo desce como um vulcão em erupção. Brasas vivas que derrecem seu coração de pedra na comodidade do seu banco. A Cristo você nega, abra sua mente e seja diferente. Jesus está voltando, Jesus está voltando, se liga aí então. É, aham. Oh, eu quero te buscar, eu mais e mais e mais, me te encontrarão. Mais e mais e mais, vejo a glória me envolver, tua face eu preciso tanto. Eu e mais e mais, vejo a glória me envolver, tua face eu preciso ver, cada dia mais e mais. Eu, cada dia mais e mais e mais e mais. Oh, cada dia mais e mais. Olivia, olha, você não precisa falar nada. Você já nasceu, entendeu? Estrela, tá? Quando você chegar num palco, quando você chegar num palco, seja aqui, diante da câmera, no altar, louvando a Deus. Pode chegar com tudo, irmã. Pode chegar porque você vai arrasar, você é bênção. Que Deus continue com você. Parabéns. E agora com vocês, Nicole Sena. Senda-me, Senhor, que me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me, até que em mim Se ache só a ti E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado Quero ser usado da maneira que te agrade Qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Senda-me, Senhor Que me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me, até que em mim Se ache só a ti E então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Forma abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que te agrade Qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Enche-me Usa-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Usa-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Forma abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Eu quero ser usado da maneira que te agrade Qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Eis aqui a minha vida Usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Senhor Parabéns, Nicole Obrigada Eu comecei mais ou menos da tua idade Eu comecei cantando em banda de baile Pra mim foi uma escola e tanto Você só tem que tomar cuidado um pouquinho Com o tempo da música Tua voz é linda pela tua idade Você é segura daquilo que você tá fazendo O resto Deus faz, amém? Vem aí o mais bonito, o mais famoso Felipe Santana! Em minha alma uma bela canção Que há tempos eu tento expressar com palavras também Eu me vejo num frio sem fim Mesmo assim posso ouvir sua voz entoando outra vez Então vou me pousar Música Vivo as mãos aos céus pra orar Pra que eu seja sempre seu Pra que eu seja seu Eu sei que meu talento é você Quero ouvir as cantigas dos céus Quero ouvir as cantigas dos céus Sentir Cante ao menos canções dos céus Pra mim outra vez Então vou me pousar Então vou me pousar Música Vivo as mãos aos céus pra orar Pra que eu seja sempre seu Pra que eu seja seu Pois sei que meu talento é você Eu dou meu destino a ti E tudo que há em mim Quero sua música Cantando com todo o meu ser Cantando com todo o meu ser Com meu fôlego sim Devolvo tudo aqui Então vou me repousar Tendo as mãos aos céus pra orar Pra que eu seja sempre seu Pra que eu seja sempre seu Pra que eu seja seu Pois sei que meu talento é você Música Você é uma besta de Deus menino Mas tu vai caminhar assim ó E eu vou estar lá assim ó Na fila lá Fã Fã número 1 Muito bom Muito bom Obrigado calor jurados Obrigado plateia Gente chegamos ao final do programa Talentos na TV Até o próximo programa Música Música